Eu sou Elaine Barbosa, eu sou psicóloga, eu estou no município de Embu das Artes, região metropolitana de São Paulo. Bom, gravar esse vídeo já é uma imensa conquista do treinamento Eixo do Ouro, porque enfrentar os nossos próprios julgamentos e o temor do julgamento dos outros já é uma conquista imensa. O que eu tenho a dizer é que Rodrigo de Queiroz, com muita clareza, muita leveza, nos conduziu ao mais profundo de nossas sombras e na contrapartida nos elevou a todas as possibilidades e potencialidades do nosso ser. Eu consegui perceber claramente a responsabilidade individual da cocriação neste mundo, do nosso mundo, da nossa realidade, perceber realmente que não existe o lá fora, que o real é só aqui dentro e que eu estou criando a todo momento todas as condições da minha existência. Por mais que eu soubesse isso teoricamente, eu consegui vivenciar com toda a minha alma durante esse treinamento. Eu agradeço a toda essa possibilidade que foi proporcionada. Eu estou imensamente feliz por perceber esse fluxo. Então, desde então, assim como consequência, foram muitas ideias, muitos insights, muitas oportunidades que vêm acontecendo na minha vida, muitas pessoas se aproximando, muita coisa muito bacana mesmo que eu não imaginava que fosse acontecer em tão curto espaço de tempo. Não tiro o meu mérito, claro, fiz o treinamento direitinho e mantenho. E percebi esse fluxo amoroso na minha vida, na mudança das relações com a minha família, com o meu marido, que era uma situação que estava meio encrencada. Enfim, tudo isso tem sido aparentemente mágico, mas não. É fruto de trabalho, é fruto de consciência, é fruto de fé numa espiritualidade grandiosa que está sempre conosco. Muita gratidão, Rodrigo de Queiroz, que Pai Oxalá lhe conserve com toda essa clareza e possibilidade de tocar e de mudar as pessoas. Gratidão. Muita gratidão.